A Unesco incluiu 19 lugares na lista de patrimônios mundiais. Entre eles estão o vulcão Etna na Itália e construções da Coreia do Norte. As ruínas de uma fortaleza na cidade de Kaizong, na Coreia do Norte, ganharam status de patrimônio mundial. O lugar já foi a capital da Península Coreana entre os séculos X e XIV. Também foi incluído o vulcão do Monte Etna na Itália, o maior em atividade na Europa. E as cadeias de montanhas Tianxan, uma das maiores do mundo na China. Está ainda na lista o Monte Fuji, a montanha mais alta do Japão, com quase 3.800 metros. O título concedido pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura é um reconhecimento do valor universal dos lugares. A intenção da Unesco é estimular a preservação dos sítios.